Ah, tem muitas. Essas aqui são mais recentes. Mas que tudo isso libertou assim, né? Agora, isso não dá pra fazer grande, entendeu? Isso não é uma pintura pra ser grande. Isso é essa escala. Mas o Marcio, uma coisa que é verdade, parece que a sua independência da tela, indo pra escultura, libertou você na pintura também, né? Também, também. Fez você despressurizar uma certa ideia de pintura. É, exatamente. Porque a minha pintura é aquela da escala, da projeção do corpo, da música, do frisson, né?